Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas, sobe o som, eu quero ouvir Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O nosso balanço geral, e você já sabe, a partir de agora, vale do Jequichonha, do Mucuri Vale do Aço e vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG Com assinatura da pioneira TV Leste, que honra fazer parte desse estimaço da informação, ó Vem, 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 vem Vem, 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 na reporta balançar A alegria tá no ar! A informação também, não me abandone, vem comigo! Quarta-feira 24 de agosto de 2022 Também conhecido como Véspera do Aniversário da Minha Mãe Sabia, lá, amor, que amanhã eu vou fazer uma abertura especial pra minha mãe? Hehehehe! Tô só fazendo um já já! E o BG já está no ar! Com imagens ao vivasso da nossa super câmera, olha ela aí! Sensacional! No pico da Mituruna, mostrando a região do bairro São Paulo E se eu não estiver enganado, ele, que é um excelente jogador de futebol Gabriel Gama, Gabigol, vai me responder Nesse cantinho aí, Gabigol, em cima de 24 de agosto É o Campo da Liga, não é, Gabigol? É o Campo da Liga, aí sim, hein! Já vê, tem o Gama ali, Gabigol! Esse é fera! Alô, bairro São Paulo! Muito obrigado pela audiência! Aí tem bairro São Paulo, um pouquinho pra cá tem o bairro de Santa Terezinha Um pouquinho mais lá no alto vai ter a Avenida JK Depois vai ter um recortezinho, começa o Vila Bretas Em, à esquerda, você andando um pouquinho, você sai na TV Leste E assim vai ali, ali tem o Parque de Exposições também É, e olha o Rio Doce Tira a frase aí, Bebiano, pra gente ver o Rio Doce Esverdeado, cruz credo Eu gosto desse rio, é da cor de barro Eu não gosto dessa coisa não, eu não gosto dele, é tipo barrendo Mas não é lama que é a lama de trem ruim que vem lá de Mariana não Aquilo lá não, aquilo lá não gosta de ver aquilo não Temperatura de 27 graus Umidade relativa do ar varia entre 37% até 98% É umidade relativa, né? Não é absoluta, é só relativa Nesta edição você vai ver, vem comigo Confusão termina com o homem baleado pela polícia militar em Patinga Mas vamos repercutir isso aqui Um homem de peçanha foragido da justiça mineira É preso e encaminhado para o vale do Jequitonha Morre no hospital Motociclista envolvida em acidente no dia 11 de agosto na BR-458 A gente vai repercutir isso aqui O noticiário não para por aí Tem esporte no BG Quarta-feira a gente sempre traz informação De cruzeiro, América, Atlético Também a gente fala do Corinthians em respeito ao Lamonier e o Jairão, né? Tem entretenimento também com a sua participação aqui no BG Através do WhatsApp 99111443 Obrigado a você que nos acompanha na fanpage da TV Leste Olha ela aí, ó Facebook.com Barrinha TV Leste Manda um link para a turma de casa E a você que acompanha os bastidores da TV Leste No Instagram, arroba TVLesteOF E no meu pessoal, arroba Nicomete Feliz E vamos que vamos